E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação Tá aqui a novidade pra vocês, mais uma doação do nosso amigo Henrique Né, dessa vez ele nos doou um pacotão aí, né, de presente E claro, quem quiser fazer o mesmo, quiser fazer uma parceria em troca de aves Quiser tá presenteando o GV, chama no Instagram, quiser dar essa forcinha também Será bem-vindo de coração, né Nosso amigo Henrique aí, já é o padrinho do canal, né Praticamente é o padrinho, não tem como não ser Já nos doou o periquito inglês, já nos doou o periquito australiano, mandarim, né Tá sendo um verdadeiro padrinho, agaporn agora também, né Fez um pacotão e ainda queria doar a calopsita cara branca Só que eu não encontrei, infelizmente não encontrei, né Mas ele já deixou claro que na hora que aparecer, era só entrar em contato Então, meu parceiro Henrique, muito obrigado de coração mesmo, né Agora a gente tá entrando Era um passarinho que eu sempre quis criar, era o mandarim Eu já tive, se eu não me engano, há dois anos atrás até fiz uma enquete, né Entre o mandarim e agaporn, mas naquele tempo o agaporn ganhou, né E era uma vontade que eu tinha de criar o mandarim, só que também como aqui Não encontra com facilidade, né, às vezes aparece O local que eu compro é na cidade vizinha aqui, em Juazeiro Só que o rapaz lá não tinha disponível, ele só tinha manon, né Primeiro a gente queria o mandarim, né, só que eu liguei pro cara lá pra trazer Porque aqui na cidade não aparece, né Vou contar até a história até chegar nessas aves, né Então assim, de início, o pacotão era comprar alguns periquitos Algumas calopsitas, se tivesse, né Mas só tinha calopsita comum O agaporn E assim, eu liguei pro cara lá Ele não tinha aves, prometeu que ia chegar, mas não chegou nada, né Então lá na cidade vizinha, eu só mandei pegar o agaporn mesmo Porque aqui na cidade não tinha E resolvi comprar os periquitos aqui Só que no dia que eu fui olhar, não tinha mandarim, né No dia só tinha alguns periquitos, as calopsitas eram comuns Não tinha mandarim E... então assim, a gente ficou na dúvida, né Pra mandar pegar na cidade vizinha Não compensa você mandar pegar apenas uma ave assim, né Por conta do frete Aí qual era o esquema? Era pegar o agaporn E trazer o mandarim Como não tinha, a gente passou pro manon Só que o manon, galera Como o rapaz lá falou Foi bem sincero, ele disse O manon Eu não vou garantir a você Que vou mandar um casal É muito complicado de você identificar O macho da fêmea E assim, quando ele falou isso, eu já fiquei assim, né Se você trazer dois machos Praticamente só vai consumir ração E não vai sair do canto Aí eu entrei em contato com o Henrique Expliquei a ele a situação Que era dois machos Que podia vir dois machos E não ia sair do canto E o manon É mais... assim Minha opinião Eu acredito que o manon É mais pra quem cria diamante e gold Essas aves que não choca bem os ovos Pra você deitar neles Que ele é uma ave que cuida bem E dá certo Então assim No dia que eu fui comprar os periquitos Que eu fui olhar Não tinha o mandarim, né Aqui Mas aí no dia que o Henrique Mandou o dinheiro de valar Aí quando eu chego Dou de cara com os mandarim, né Até fiquei naquela com o manon De trazer um casal de mandarim E trazer lá o manon Trazer dois Mas depois que o cara falou Que pode vir dois machos Ou duas fêmeas Eu desisti logo Entrei em contato Praticamente o mesmo preço E eu falei Falei aí, ó Henrique Lá tinha quatro aves, né Dois machos e duas fêmeas Ó, essa branquinha é a fêmea Ó como é bonita Uma fêmea Aqui a outra fêmeazinha, ó Cadê? Deixa ela parar Ó lá, a outra fêmea lá no canto Ó, o macho tem a bochechinha laranja Então tinha duas fêmeas Então no caso Ele concordou, né Porque como ele tava doando A gente tem que ser bem claro Bem sincero Ele foi assim Não, pega então Vai lá e pegue Os outros dois, né Até comprei só dois Vim pra casa Com um mandarim Com dois mandarim E os periquitos Né Aí ele falou assim Não, pode voltar lá E pega os outros dois Que ficou lá Aí eu fui na hora Peguei, ó Achei muito bonito Até esse machinho, ó Ó o machinho como é bonito Com o canto da asa Branco, ó Diferente do outro Esse aqui é o macho tradicional E ele é o maiorzinho, ó É que ele não para Então o que foi que eu fiz Eu já É, tô pegado ali no viver, galera Domingo Eu levei pra casa De um colega meu Os pintos Eles estavam destruindo Totalmente O viveiro Muito sujo Melou tudo Então assim Tá uma verdadeira negação Né? Quem quiser ver O vídeo É... Eu lancei aí Há dois dias atrás O vídeo lá do viveiro Mostrando a bagaceira Que os pintos Tava deixando lá no viveiro Então não dá Era tão grande Né? Então eu resolvi Levar pra casa Do meu amigo Como tem cinco ali Era três mil Dois dele E ele assume A despesa do milho Né? A partir de agora E assim Tavam destruindo No viveiro Chega Tava dando Doutra cabeça Quando eu olhava Aquilo ali Né? Eu não gosto De criar galinha solta Caga muito Mela muito Eu não gosto Galinha pra mim Tem que ser criada Num sítiozinho Solto Né? Só que o sítio da gente Fica muito longe Da cidade A gente vai uma vez No ano Duas vezes no ano Lá Né? Um terreno que a gente tem É distante Fica 36 quilômetros daqui Né? Um terreno Praticamente da família Né? Uma família mesmo Geral do meu pai Né? A gente se reúne lá E assim É muito longe Né? Eu até pensei Uma época Digo Não Acho que eu vou Vou começar a levar Minhas coisas pro sítio lá E vai dar pra gerar Um conteúdo bem legal Fazer uma criação Bem legal lá Né? Criar ganso Criar pato E eu tava com essa ideia Na minha cabeça Né? Só que depois Fiquei pensando Vai que eu vou E o canal não anda Né? Né? Que aqui eu já fiz viveiro Já comprei ar Já fiz aquilo E aquele negócio Vai e depois Despenca Aí eu fui desistir Né? De ir pra lá Né? E pra ficar indo direto Não tem condição É muito longe É 36 quilômetros Da cidade Estrada de terra Né? Não é asfaltada Aí eu tirei Da minha cabeça Isso, né? Quem sabe No São João O Semana Santa Agora O São João Possa ser que eu vá lá Nem que seja Só pra gravar Né? Mostrar pra você O local lá De tranquilidade O local que a gente tira Pra descansar Né? Então gente Voltando ao assunto Né? Eu vou soltar lá no viveiro Né? Essas aves aqui Então eu tô reformando Lá já Né? Já tá no acabamento final Já dei uma Já dei uma Limpei Já pintei Né? Falta colocar agora Uma corda Quero colocar uma corda Colocar os ninhos E tá levando os mandarins Pra soltar lá Né? Quem sabe aí futuramente Com os mandarins Criar um canário belga Né? Quem sabe Quem sabe Né? Um canáriozinho belga As calopsita Eu não sei se eu vou soltar lá Né? Porque as calopsita Elas destroem as caixinhas Né? Pode ser que eu coloque Em outro viveiro Só calopsita Mas lá Eu acho que eu não vou soltar agora É... Porque elas Podem estar destruindo Né? Eu quero soltar mais essas aves Né? De... De... Que um diz que é O bico... Bico... Bico torto Né? Bico não sei o que Então eu não quero botar essas aves Que destrói as caixinhas Né? Então eu quero soltar um mandarim Quem sabe Futuramente Pode trazer um manon Pra soltar Só pra criar mesmo Pra deixar o viveiro bonito Um manon Um mandarim É... Canário belga Né? Quem sabe Um diamante gordo É porque diamante é muito caro É uma ave mufina Qualquer coisinha Ela morre Né? Por isso que eu também Fiquei com o pé atrás nela Então gente Tá apresentado aí Ó E pensa numa ave Que é interessante Eu acho engraçado É o canto dele Quando o macho Daquele canto escorri Daquele canto Né? É engraçado demais Parece que ele tá rindo Sei lá Pensa numa ave interessante Bonitinha É o tal do mandarim Então gente Mais uma novidade aí Dois machos Duas fêmeas Próximo vídeo Vou mostrar Né? Vou concluir o viveiro E vou tá mostrando pra vocês Né? Soltando essas aves Lá no viveiro E bora construir aí Quem sabe Tamo começando com dois machos Duas fêmeas Daqui a pouco Quem sabe A gente não dobra a criação Né? O mandarim Pelo que eu andei Acompanhando aí Já há algum tempo Né? É uma ave que Não é difícil de reproduzir Né? E bora ver o que é que vai dar Né? Quem sabe Daqui a pouco A gente chega aí Lota o nosso viveiro Né? De aves Então Acompanha Não perde nenhum vídeo Né? Logo logo Acho que o próximo vídeo Eu vou tá soltando eles lá Né? É... Pra que fazer Nossa criaçãozinha Colônia Então é isso meus amigos Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir E lembre-se Mete o dedo no like Se inscreve Bora em busca dos 18 mil Tá bem assim Eu não vou dizer que tá perto Né? Faltam umas 500 e poucas pessoas aí Pra gente bater essa meta Né? Então Nos ajuda A tá chegando lá Né? É... Quero muito Até o meio do ano Tá batendo esses 18 mil Então bora pra cima Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fiquem com Deus